A carreta do E-Museu do Esporte chegou ao Espírito Santo e a primeira parada é Baixo Guandu. Nosso lançamento no ginásio poliesportivo, Dr. Celso Francisco Borges, contou com a presença de escolas e projetos sociais da cidade. O secretário de esporte de Baixo Guandu, Leandro Montebeller, participou das ações da carreta. Olá, olá, Guanduense. Bianca, muito obrigado por essa oportunidade. Vim conhecer essa fantástica estrutura que tem a carreta do E-Museu. Baixo Guandu, fantástica estrutura e tenho certeza que vão gostar muito. A diversão inclui atividades na área externa, com tênis de mesa, badminton, basquete e outros esportes. Além dos já famosos simuladores de snowboard e tiro com arco. Toda a história do Rei Pelé, com direito a onografia e camisa autografada. E o E-Sportes, com vôlei de praia e futebol. Olá, eu sou Catiussa Mendonça, árvore de futebol. Sou daqui da cidade de Baixo Guandu e hoje está aqui a nossa carreta, o E-Museu. Eu estou amando, amando de coração tudo o que eu vivenciei. Estou convidando a vocês para que possam vir participar desse momento muito importante para a nossa cidade, muito importante para nós que somos da área do esporte. Venham, participem, hein? Ficamos até domingo, completamente acessíveis e com conteúdo com legendas. E contamos com a sua presença. E contamos com a sua presença.